Militares da cidade de Sabinópolis receberam uma denúncia de que um homem estaria traficando drogas no bairro Operários. No local indicado pela denúncia, os PMs o abordaram. O suspeito tem 21 anos e ainda tentou fugir. Ao chegarmos no local da denúncia, foi visto um indivíduo correndo, empreendendo fuga da aborrição policial. Durante a fuga, ele lançou um objeto em uma caçamba de lixo. O indivíduo foi abordado e na caçamba de lixo, foi encontrado 17 pinos de substância semelhante à cocaína. O indivíduo foi preso e levado para a delegacia de plantão. É importante salientar que no ano de 2023, foram três pontos de drogas, de venda e comércio de drogas, que nós conseguimos neutralizar. Dessa maneira, a Polícia Militar tem servido à população de Sabinópolis, garantindo maior segurança para essa população.